Pecuária em Foco Você conhece agora um pouco mais do que será o Shopping Monte Verde, que acontece durante a Espanel Nacional em Uberaba, Minas Gerais. O encontro para adquirir genética de excelência será na Fazenda Monte Verde. O grupo reservou prenheses e exemplares de alta qualidade para oferecer aos visitantes. E a gente apresenta algumas das superdoadoras que estarão com genética à venda. Shakira T.E. Guadalupe é a forma perfeita para produzir campeões de pista. Ela vem de uma das famílias mais sólidas e provadas da raça Nelore. É filha da rancheira de Naviraí e neta da matriarca Nova T.E. de Naviraí. Shakira tem volume de carcaça, feminilidade, aprumos corretos e produção provada nas baias da fazenda. O acasalamento é com o herói de Naviraí. Esmeralda 4 será um dos destaques. Esta bela fêmea possui genética das grandes campeãs da raça Nelore. Sua mãe é incontestável à mina FIVI da Morro Vermelho. Esmeralda 4 é extremamente feminina, com muita beleza racial e carcaça moderna. Arqueamento de costelas, ossatura e ótima conformação de posterior. O acasalamento também é com o herói. Zuna é uma jovem doadora que simboliza o equilíbrio, a beleza e a produtividade buscadas na seleção Monte Verde. Ela traz a consagrada genética da Sabiá, qualidade que se reflete em sua estrutura e funcionalidade. O acasalamento é com o landalda de gênio. Estrutura, porte, funcionalidade, beleza e muita raça definem nicotina Monte Verde. Ela foi destaque durante a expo genética 2015, eleita como matriz Cláudio Sabino. Nicotina tem genética consistente e produtividade. O acasalamento também é com o herói. Enigmo Orufino é uma importante integrante da nova geração de doadoras da raça Nelore. Grandes plantéis da raça possuem hoje essa genética que se define pela consistência e qualidade dos produtos nascidos. O acasalamento será com o alarme. Outra excepcional doadora é do Xene da Oriente. Fêmea de carcaça exuberante e produção fantástica. O acasalamento também será com o alarme. Nós para Monte Verde vai ser uma oportunidade ímpar de apresentarmos ao mercado jovens doadoras que a gente vem trabalhando internamente no nosso rebanho, mas ainda não haviam sido comercializadas. E agora no shopping o amigo vai ter oportunidade de ver de perto, ver os produtos e poder fazer as suas aquisições. E os amigos que quiserem adiantar suas visitas de forma virtual poderão fazer isso através do shopping online da Programa Leilões, onde os lotes estarão à disposição com vídeos e todas as informações possíveis. É claro que nós teremos toda a equipe da Monte Verde, equipe da Programa Leilões, assessoria, à disposição dos amigos compradores. E o shopping Monte Verde acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Na fazenda em Uberaba, Minas Gerais, durante a Expoenal Nacional. Mais detalhes tem no site da Programa Leilões. Pecuária em Foco E aí E aí E aí E aí Obrigado.